Rapaz, se tem uma coisa boa nessa vida é a gente chegar no caixa eletrônico, colocar o nosso cartão, digitar um determinado valor e rapidinho o caixa eletrônico libera aquele valor pra gente. É muito bom, não é mesmo? Mas nós sabemos também que pra aquele dinheiro estar disponível, nós tivemos que depositar antecipadamente ou alguém teve que depositar pra gente, não é mesmo? Então, diante do exposto, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem depositado? Mas não estou falando desse depósito em dinheiro não, desse depósito físico não. Eu estou te perguntando se você tem depositado pra sua esposa, se você tem depositado pros seus filhos, se você tem depositado pros seus pais, pros seus irmãos. Porque se você não deposita, como é que você quer sacar? É muito comum o homem passar o dia inteiro sem ligar pra esposa, sem mandar uma mensagem. O cara esquece o aniversário da esposa, esquece as datas importantes na vida da esposa. O cara nunca compra um presente pra esposa, mas quando chega em casa ele quer sacar. Cara, é muito comum isso, tá? Mas aí, como é que você vai sacar se você não deposita? Aí você vai sempre encontrar a esposa com dor de cabeça. A mulher vive doente, mas por quê? Porque você não deposita, meu camarada. Então, se você quer sacar, você precisa depositar. Se você quer ter um melhor relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, passe a depositar diariamente. Mostre pra eles que eles são importantes na sua vida. Mostre pra eles que você ama, que você se importa. Mostre pra eles, mande mensagem, ligue, não se esqueça das datas importantes. Presenteie a sua família, principalmente, tá? Sua esposa e os seus filhos, se você for casado. Que aí, sempre que você precisar, você vai ter como sacar. Você vai ter uma esposa sempre disposta, te esperando. Tá certo? Agora, se você não pratica o depósito na sua casa, não reclame se você não tiver disponível quando você precisar. Pare de levar os problemas do seu trabalho pra sua casa, porque a sua família não tem nada a ver com os problemas do seu trabalho. A sua família é o bem mais precioso que você tem na face dessa terra. Então, se você quer sacar, deposite. Deposite diariamente, deposite com amor e com carinho, que com certeza você vai ter o que sacar. Tá ok? Fica a dica aí pra você. Compartilha esse vídeo pra gente poder orientar outras pessoas, tá bom? Um grande abraço do amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo. Valeu!